Gadaiada, como eu sei que vocês estão com saudade do governo do Minto, todos os dias agora eu vou trazer vídeo pra vocês relembrarem os bons momentos, os momentos felizes e de prosperidade que o Brasil teve durante o governo Bolsonaro. Todos os dias agora a gente vai ter vídeo, viu? Não se preocupe. Gadaiada, aí tu reclama do preço da gasolina agora, de seis contos, mas não reclamava quando era dez, né? Ah, vocês não tinham carro não, né? Porque no tempo do Minto vocês tiveram que vender o carro, é, pra comprar um litro de gasolina. Bora ver o vídeo aí, pra recordar. Do lixo para as prateleiras do supermercado, a pele de frango que era descartada, agora está sendo vendida em bandejinhos, por um valor de dois reais e noventa e nove centavos. A imagem viralizou nas redes sociais. Me assusta, me espanta, me decepciona, né? A gente tem vivido tempos difíceis, né? Complicados. Para quem não quer deixar de levar as carnes tradicionais para casa, esse mercado decidiu parcelar em duas vezes o filé mignon. Mesmo caso do salgadinho, vendido a quase vinte e dois reais. Tão caro, que pode ser pago em dois meses. Ê, gabaiada! Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O choro é livre, viu? Beijinho no chifre.